O que que tá acontecendo? O quê? Aconteceu aonde? Aqui. Aqui aonde? Aqui, Américo? Aqui? Américo! O meu sensor de Américo fazendo M no R, hein? Bip, 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 bip. Isso vai respingar em mim. Olha só, eu só tô querendo te ajudar, entendeu? E quanto vai custar essa ajuda? Não, pra você vai ser de grátis. De grátis? Você vai ter que tomar conta da lavanderia enquanto eu vou no mercado comprar maciante de filhas. É, quero dizer, de filhas, não, de roupas, entendeu? E toma conta da roupa da Dona Elisabeth que se ela ver uma manchinha, ela não vai pagar. Não vai pagar, Dona Elisabeth? Cora de uma manchinha, pelo amor de... Você vê por que ela bota pra lavar a roupa? Olha a calça branca dela. Não tem uma mancha. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Dona Elisabeth, branca. Vamos botar as duas tudo junto, são amigas, já tudo se conhece. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Dona Elisabeth. Vamos lá, Dona Elisabeth. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos? Vamos! Eu vim de um... e a gente foi assistir. É isso mesmo! E o do rock? É... Ah, não! Tá ótimo! Como essa lavanderia está arrumadinha... Toma, 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 toma... Meu Deus do céu! Essa é a calça da... da dona Elisabeth. Não, mas... Meu Deus do céu! Eu acho que ela nem vai notar. Na verdade, se ela for daltônica, eu acho que vai ser super normal. É uma calça muito tranquila. Eu espero que não... Família! Oi! Oi, Luciana, há quanto tempo eu não lembro. Olha, menina! Cadê o Américo, Cris? Pois é, sabe que ele saiu pra até fazer umas compras de negócio da lavanderia, de máquina de lavar, né? Você conhece essas coisas todas? Isso foi que horas, Cris? Faz um tempo já. Já era pra ele ter voltado com o Américo, também é lento. Você sabe, né? Ué! 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 Nossa, parece aquele robô do pica-pau! O que que... Américo virou zumbi? Américo, onde você estava, Américo? Américo, você foi no cinema atrás da Michelle? Como é que tu sabe disso? Eu sei, porque ele tá nervoso! Onde ele piscar, tu já pegou? É! Américo, ó! Ela vai ficar chateada contigo, tu tá sabendo, né? Américo! Américo! Meu Deus, ele... Ô, Luciana, ele não tá bem, não. Ele tá muito estranho. Ele tá... Ele tá em crise, ele tá em choque! Ô, meu Deus, ele tá em choque, Cris! Ele tá em choque! Ele tá em choque! O que melhora um choque? O que melhora um choque? Outro choque. Américo! Américo! Olha a calça da Dona Elizabeth! Você é um imbecil! Oi, Liliane, de novo! Voltou, voltou! Américo! Luciana! Eu acho que eu não me recupero nunca mais, Luciana. Sabia que eu vi o Gael e a Michelle no cinema e os dois estavam... Se beijando? Eu não sei nem se estavam se beijando, porque eu não sabia onde começavam e terminavam o outro. Américo, você lembra a primeira vez que a gente foi no cinema? Foi igual! Foi igual, mas foi diferente, né, Luciana? Porque eu... Depois eu fui na tua casa falar com os teus pais sobre a gente. Eu conversei com eles direitinho. Não sei se você se lembra disso, né? Eu lembro. E você já se atrasou mostrando que é enrolado e enrolou, né, Américo? Ah, Luciana, mas eu te dei joias. Joias para outra joia. Era bijuteria, né, Américo? Luciana! Era bijuteria para uma joia. Américo! Você, no primeiro dia, você levou um anel de compromisso para mim e com um brinco só. Até hoje eu não sei onde está o outro brinco. E mesmo com todo esse erro, você se apaixonou por ele, né, Luciana? Culpa da minha beleza. Ah, Américo tinha lá seus méritos. Era carinhoso, bem-humorado e meio atrapalhado, né? Traduzindo. Molenga, palhaço e estabanado. Américo! Alguém liou. Pai, você me ligou? Você? Você me ligou dez vezes? Liguei, liguei dez vezes. E ligaria mil vezes para dizer que você está proibida de namorar. Ai, que ótimo. O proibido é mais gostoso. Não escuta ela, não, Michelle. Eu vou subir para me arrumar para mostrar tcheca-tcheca. Tinda! Cuidado. Tinda, calma que eu estou indo atrás da senhora. Você não vai mostrar nenhuma tcheca-tcheca, não. Tchau. Tchau. Tchau.